Se ele canta aqui, segundo ele diz que é cantor, tá sendo apresentado aqui na delegacia do primeiro distrito, arma de fogo, facão Qual é a música que você quer cantar? Eu quero uma recordação, alguma coisa referente aí pra alguém especial da tua vida Bote o microfone pra ele poder cantar Nem que ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser um nada Nem que ser seu amigo e não poder te levar pra casa Nem que ser seu amigo e não poder lutar Beijá-la Se um dia você me chamar E conversar pra... Se um dia você me chamar Me convidar pra debaixo de uma árvore E cantar o seu movimento O que está acontecendo com você Eu não sei Então toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo Eu só tenho a mulher da minha vida